Música Isso mesmo pessoal, mais uma vez um prazer imenso estar aqui pela quarta edição desse Futebol Solidário aqui na cidade de Arujá, em prol das pessoas que tem câncer. Esse ano será em prol do GRAAC, que é o hospital referência no atendimento a crianças com câncer e adolescentes que tem câncer na Zona Sul de São Paulo, na Vila Clementino de Zona Sul de São Paulo. Então aqui o nosso Futebol Solidário, esse ano será em prol do GRAAC. Para participar basta comparecer aqui no estádio municipal de Arujá, estádio municipal Armando Maiolino, entrada a 5 reais por pessoa e mais um quilo de alimento. A renda do jogo será destinada ao GRAAC e os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Arujá, para ajudar quem mais precisa. Então teremos aqui o jogo festa, né, Futebol Solidário organizado por nossa ONG Doutores do Riso, que é Amigos Doutores do Riso versus Seleção de Cracks. Teremos a presença de vários craques do futebol brasileiro, vários artistas também. O MC G15 está confirmado, o Fabrício que jogou no Palmeiras, o Ericão, o Banana Atlético Paranaense, o Thiago no Mojimirim e os demais jogadores aí que estarão conosco aí para brilhantar esse evento bacana na cidade de Arujá. Um evento totalmente social, voluntário, né, e vamos ajudar quem mais precisa. Compareça, traga a sua família, vem aqui tirar foto dos jogadores, traz um quilo de alimento na porta do estádio, vamos colaborar com o GRAAC também e é muito bacana, né. O evento social desse, também agradecer ao prefeito Camargo por todo o apoio, a prefeitura de Arujá, o secretário de esportes, toda a equipe aí por suporte, apoio ao nosso projeto, mais uma vez que pudesse acontecer.